Bomba! Vazaram as duas novas areiras do Clash Royale! Será? Turn down, poboa! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada Hoje um vídeo aqui a respeito de um possível vazamento Algumas imagens estão circulando pela internet Alguns sites meio duvidosos estão postando aí como sendo verdade ou possível verdade Rapaziada, como eu disse no meu último vídeo aí do baú de Natal Nós temos que tentar filtrar um pouco as coisas Espera lá, espera lá Vamos acalmar as coisas e vamos tentar entender aí o que é verdade e o que é mentira, rapaziada Bom, como eu disse, tem alguns sites aí postando imagens como sendo de vazamento Como aquilo quase que certeza 98, 99% de certeza nas postagens de vazamento que a gente vaz Cara, é vazamento Primeira coisa é vazamento Não tem como ter certeza, já é uma dúvida E aí é o seguinte, rapaziada Nós temos duas imagens de arenas que possivelmente teriam sido vazadas do Clash Royale Alguém entrou nos arquivos, no sistema, lá nos servidores do Clash Royale E descobriu estas duas imagens A primeira imagem, a Arena Titã Olha que arena louca, muito top Muito a ver com realmente o Titã ali Aquela coisa daquele escudo Titã, uma coisa muito top Amarela, tudo customizada Nossa, muito top realmente Tudo perfeito Você fala, meu, foi feito realmente E foi realmente desenhado pela Supercell Os caras conseguiram invadir ali o sistema, os servidores da Supercell E conseguiram vazar a imagem da nova Arena Titã E aí a outra imagem seria essa daqui, ó Que é a Arena Selva, mano Arena Selva, olha que louco, mano Olha que top que ficou Tudo a ver também Toda verde Tem uma placa ali, ó, de perigo Provavelmente acho que é perigo ali Cara, muito louca Toda verde, vários cipó Até ali a ponte também tem um cipó entre uma ponte e outra Aquele cordão, né, aquele cipó Lá atrás, lá em cima Parece a tela do Blanca pra quem jogava Street Fighter, tá ligado? Cês tão ligados Os mais velhos cês tão ligados Cês tão ligados Street Fighter, moleque E aí, toda customizada também Cê fala, meu, muito, muito parecida Realmente aí tem tudo a ver Pode realmente ser um vazamento aí Dessa Arena Titã E aí você fala, ó, é uma tela de jogo, cara Alguém já jogou E o vazamento aconteceu do jogo, olha Da Arena Titã Da Arena Jungle Que seria a Arena da Selva, né Então, esses dois tenho certeza Olha que loucura, cara É do jogo É a tela do jogo Não tem como ser errado Cara, pera lá Bom, vamos lá Agora vamos começar a falar a verdade Vamos falar a verdade Bom, temos alguns pontos Sobre os vazamentos de ter novas arenas Novas arenas Vamos ver, novas arenas Novas arenas Totalmente possível Até porque eles tinham 3 mil Como limite de arena aí Limite de troféus E aí, em um certo momento Todo mundo já tava passando os 3 mil Chegando aos 4 e tal E aí o que eles fizeram? Falaram, meu Acaba, para com isso Vamos subir um pouco o nível Vamos pra 4 mil E aí fica uma lacuna muito grande ali Entre os 2 mil Os 3 mil Os 3 mil E os 4 mil Então, há possibilidades Sempre há possibilidades De uma nova arena Mas, daí a dizer Que o cara entrou no sistema Nos servidores da Supercell Conseguiu jogar as novas arenas E as novas arenas são essas? Até teria sentido Caso a gente não soubesse Que Estas arenas foram desenhadas Foram totalmente feitas Ao vivo aí Pelo meu brother Um parceiro da Supercell Um youtuber italiano O Dragon Stick TV Que vocês estão vendo aqui na tela agora O cara é parceiro da Supercell Ele fez dois vídeos Ele fez, sim Ele fez dois vídeos Ao vivo Customizando Criando a Arena Selva E criando a Arena Titã Pra vocês Pra galera dele Pros inscritos dele Se você também Quer ficar a par disso daí Achou bacana o trabalho Já se inscreve O canal e os links dos vídeos dele Tá aqui embaixo na descrição O cara manda bem O cara é parceiro da Supercell Agora imagina O cara criou ao vivo Montou tudo O negócio foi parar No Reddit Foi parar nos sites Muito duvidosos E Todo mundo postando Como vazamento oficial Saíram as novas arenas Arena Selva Arena Titã Tá aqui o desenho Pá Na sua cara Pra você poder aí Ficar feliz Que você descobriu vazamento Cara Essas duas imagens Não são vazamentos Desculpe Mas não são Cara Essas duas não são São duas imagens Criadas pelo Dragon Stick TV Que eu falei pra vocês E ele fez muito bem O cara manja E ele fez ao vivo Então Se você quer ver Conhecer um pouco mais Do canal dele E conhecer como ele montou Essas duas arenas Vai tá aqui na descrição O link pro canal dele Vai tá diretão lá Pra você dar uma olhada E cara Ficou muito bacana mesmo Ficou show de bola Não duvido E concordo com vocês Que ficou muito top Mas estas duas imagens Não são Das novas arenas Selva E Titã Fim É isso aí Agora Se vai sair no futuro Se vai ter Arena Titã Arena Jungle Só esperando Rapaziada Bom A princípio O vídeo era esse Rapaziada Algum outro Alguma novidade Vazamento Alguma coisa Eu venho aqui pra trazer Se for verdade Ou se for mentira A gente sempre vai tá Conversando a respeito Rapaziada Bom Então é isso daí Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Se você curtiu Deixa aquele like Tá vendo esses dois vídeos Aqui do lado rapaziada São os dois últimos vídeos Do canal Se você não viu ainda Ou se o Youtube Não trouxe pra você Clica aqui Já dá uma olhada Já confere Tá muito bacana Esse outro botão Aqui do lado Essa bola É o logo Do meu canal Clicou aqui rapaziada Você já se inscreve De imediato No canal Bruno Clash E não perde mais Nenhuma novidade Então é isso rapaziada Um abraço Fui